Amada Família Católica, o padre Tiago Sargento é novamente aqui com vocês. E nós estamos com muita saudade, na verdade, dos nossos encontros aqui na Basílica Santuária da Penha. Mas é importante que a gente fique em casa, que a gente se resguarde, que a gente se cuide. Relembrando que, na verdade, não só os idosos, mas até nós jovens, né? Estamos morrendo com esse coronavírus no mundo inteiro e somos grandes transmissores aos idosos de doenças crônicas. O padre já tem doença crônica, pressão alta, então também tem que me resguardar, mesmo sendo jovem, né? E que possamos nós, assim, com essa consciência coletiva, e não só na consciência, mas de fato, na execução daquilo que deveremos ter desse cuidado uns com os outros, é que o santuário está fechado. É uma saudade imensa que a gente está um dos outros e também de frequentarmos a Casa de Deus aqui com o título de Senhora da Penha, sobretudo aí com vistas da Semana Santa, que estariam por vir. Nós, com certeza, não teremos a Semana Santa, isso já é uma coisa que é fato, né? E que possamos, então, celebrarmos com as nossas famílias, cada um na sua casa, pelas lives, que, com certeza, cada santuário, cada paróquia, cada capela proporcionarão a cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto